DRAGONS Espacial Drudge Pedrinho Tardoso Viemos de baixo mano pra virar nosso plano Viemos de baixo mano pra virar nosso plano DRAGONS DRAGONS Pedrinho de baixo mano Caduzo de baixo mano pra virar nosso plano Viemos de baixo mano pra virar nosso plano DRAGONS Pedrinho de baixo mano Caduzo de baixo mano pra virar nosso plano Viemos de baixo pra pegar imposto, segurar a sensão dos moleque prodigio Fazendo dinheiro, fudendo com tudo, essa é nossa rotina De puxar o gatilho, flor ponto 40, arranjaram a de fé Meio debochado, cê sabe como é Meu bonde pesado, fechado com dritte, vagabundo chique cheio das mulher Não para, não passa batido, cê vive moro isso não adianta negar Deixei menor que o rabisco na cena, se tamo no jogo é pra ensina a jogar Lá máfia é a minha família, minha família cê nunca abandona Prazer é meu nome, é Caduzo, mas é o Matheus que chama na responsa Tu não corre pro meu jogo virar, minha banca é de outro nível Tão esperando eu ficar famosa pra dizer que me ajudaram lá no início Tu não corre pro meu jogo virar, minha banca é muito incrível Pode anotar que vai chover, anota nessa porra em cima do meu carro, tamo convencido Viemos de Baiximano, pra virar nosso plano Viemos de Baiximano, pra virar nosso plano Dritte de Baiximano, Pedri de Baiximano Caduzo de Baiximano, pra virar nosso plano De roletela, minha cena Vou colocar mais gelão no drink Meu mano me chamou pro feat, me falou foi que o tempo li Fit debaixo do seu reach, e tem parte do porto kit Pego grana da Nalit, astronauta tipo Reed Rebola essa bunda pra mim, rebola essa bunda pra mim Sabo um deles gigante, combina tanto com o Pedrinho Fala que me trouxe o ring, comprou lá com o Vinicim Bola o dinamante, pra não ficar bem bomzinho Vivo como se tudo fosse acabar Vivo como se tudo não fosse real O demoro soltando minha fumaça, papá E só luz de verdade que fica no final Viemos de baixo, mano, pra virar nosso plano Viemos de baixo, mano, pra virar nosso plano Triste de baixo, mano, Pedrinho de baixo, mano Caduço de baixo, mano, pra virar nosso plano Viemos de baixo, mano, pra virar nosso plano Triste de baixo, mano, Pedrinho de baixo, mano Caduza de baixo, mano, pra virar nosso plano